Eu te agradeço, eu vou te ensinar aqui E pelo seu favor, é o que tu vai escrever Eu vivo pela fé e não vacio, eu vou te ensinar Eu sou de Deus Eu te agradeço, Deus Você lembra de mim e pelo seu favor, é o que vai ser seu Eu vivo pela fé e não vacio, eu não vacio, eu não existo Eu sou de Deus, eu sou de Deus Você mudou a minha história E vejo o que me tem, por te imaginar Você acreditou e santo Eu tenho pra você, não sou o meu A honra, a glória, a força E o amor até Deus Me levantar As minhas mãos É pra dizer Que te pertenço A honra, a força O amor até Deus Eu tenho pra você, não vacio, eu não vacio Eu tenho pra você, não vacio Essa parte é pra você Eu te agradeço, Deus Aqui no deserto Não me deixou Eu tenho pra você, não vacio E com aquela mãe que não desiste Você não se esqueceu Você não se esqueceu Eu te agradeço, Deus Aqui no deserto Não me deixou Eu tenho pra você, não vacio E com aquela mãe que não desiste Você não se esqueceu Você desiste Você estudou A minha história E vejo o que me tem Por te imaginar Você acreditou E isso é tudo Eu vivo pra você, não sou o meu A honra Agora A força E o amor até Deus Me levanta Mas minha mãos É pra dizer Que te vai ter a luz A honra Agora A força E o amor até Deus Me levanta Minha mãos É pra dizer Que te perdi a luz A honra A glória A força E o amor até Deus Me levanta E o amor até Deus É pra dizer Que te perdi a luz Eu 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 te pertenço Deus, eu te pertenço Deus, eu te pertenço Deus Você mudou, você mudou A minha história me fez ninguém por te imaginar Você acreditou, isso é tudo Se eu vivo pra você, não sou doido, não A honra, a glória, a força e o louvor E o levantar, mas de amor é pra dizer Que te pertenço Deus, a honra, a glória, a força e o louvor E o levantar, mas de amor é pra dizer Que te pertenço Deus Que te pertenço Deus Que te pertenço Deus Que te pertenço Deus Tu és real Vou entregar totalmente Vou para quem abri os olhos do meu coração Eu posso enxergar Se eu me humilhar diante do teu altar Que sabe lhe dar aquilo que me custa E eu me darás Que te pertenço Deus Que te pertenço Deus Que te pertenço Deus Que te pertenço Deus Tu és minha fonte Tu és minha fonte Minha bandeira Minha herança 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 Em toda a minha vida, sem jamais te conhecer És minha voz, de minha família, minha criança A minha morte é o teu amor, minha glória é o teu amor Minha criança é o teu amor A minha morte é o teu amor A minha morte é o teu amor Minha herança é o teu amor Se eu me humilhar Se eu te amei o teu altar, que sabe me dar Aquilo que me gostar E me abraça os teus amigos ao meu amor Mas vale um dia Você manda meu querer, em toda a minha vida, sem jamais te conhecer Tu és minha voz, minha glória é o teu amor Tu és minha forte, minha glória é o teu amor Tu és minha forte, minha poder E me abraça, minha glória é o teu amor Nosso bem maior O meu amor Dez a nossa herança, Senhor E você colocasse a mão no teu coração Coloque a mão no teu coração e você mesmo declara Sobre a tua vida Fazendo uma revisão Mas irmão Leandro, qual é essa revisão que nós podemos fazer? É quando nós voltamos lá nos Evangelhos E analisamos o Evangelho de Cristo como um Evangelho simples E muitas das vezes nós queremos pregar em todas as partes da Bíblia Mas muitas das vezes fugindo da realidade do Evangelho De um Cristo onde não tinha lugar para reclinar a cabeça E a sua aparência era aquela que ninguém queria desejar Por onde ele passava Muitos poderiam dizer para ele Esse é o Cristo Entrando de um ventinho Podemos dizer que a Ferrari daquela época era aquela Viga romana, né? Aqueles cavalos Grandes Mandalarme Mas Jesus ele trazia o Evangelho simples Não é que ele não queira que eu e você não fossem os bem sucedidos Mas ao mesmo tempo que eu ganho Ao mesmo tempo que eu creio Eu tenho que estar exposto a perder Porque o Senhor vai chegar para mim e para você dizer Você quer me seguir Vai para tudo o que você tem e vem Nós temos que aprender a viver nos extremos do Evangelho Para Deus não importa se é a riqueza Ou a simplicidade A nossa herança está guardada lá nos céus O nosso descanso não é aqui na terra E Deus nesse momento quer nos revelar algo que é Que nós realmente primamos em nossos corações Que temos que estar preparados Para Deus chamar Para quando o Senhor nos chamar Para uma verdadeira obra Como tem nos chamar Então que nós possamos a cada dia analisar Porque o Evangelho é cru O chamado que Deus tem na voz é cru O chamado que Deus tem na voz é cru É a cruz, é a cruz Eu quero que você se transporte agora para a época de Jesus Em seu pensamento E verdadeiramente dizer, Mestre, eu quero aprender a ser morto A simplicidade O amor A paz A paciência A perseverança O amor O amor Agora não socorra Segure a mão do seu irmão Que é claro que é ele O amor A paz A paz A paz A paz A paz A paz Se eu me humilhar Diante do fervor Que sabe que irá Mas cante de lembrar, também Me brindarás Seus ouvintes Ao meu amor Mais vale um dia No meu Deus E toda a vida Sei jamais te conhecendo Que é minha voz E a dor E a dor E a dor E qual é só essa parte E sacrificar Aquilo que me E sacrificar E sacrificar Aquilo que me gostar E sacrificar E sacrificar Aquilo que me gostar E sacrificar Aquilo que me gostar Tu me ensinar Minha colheita Minha herança Tu és minha ponte Minha colheita Minha herança Tu és minha ponte Minha colheita Minha herança Minha沒有 Antoni Minha colheita Que te ane Meu coração Inclusive Minha colheita Minha colheita Amém.